Olá saboeiras e aspirantes da saboeiras, bem-vindas ao podcast Saboaria Natural. Eu sou a Sathia, sou especialista em saboaria natural e eu ensino a criar sabonetes 100% naturais do zero e nesse episódio de hoje eu tô com uma convidada especial. Na verdade, eu estou num lugar especial. Eu tô nesse momento no Japão. Como a minha aluna Sueli, ela mora no Japão e ela falou, ela viu meus stories e ela falou Nossa, você tá no Japão? Vem pra minha casa! Então, eu não pude deixar passar essa oportunidade de visitar a Sueli e fazer uma entrevista com ela, claro, né? E a gente tá aqui na frente das criações de sabonetes 100% naturais do zero da Sueli. E hoje eu quero conversar com ela e compartilhar com vocês a trajetória dela, a história dela na saboaria natural. Bem-vinda, Sueli! Obrigada! É um prazer imenso de ter a Sathia aqui comigo, aqui em casa. Muito feliz! Nossa, quem diria, né? Quem diria! Quem diria, né? Do outro lado do mundo e poder estar com a Sathia aqui na minha casa! Que legal! Adorei também! Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite! Como foi que você me conheceu? Conheceu a Sathia Escola de Sabonetes Naturais? Já tem mais de cinco anos que eu venho buscando informações referentes à criação de sabonetes naturais. Eu cheguei a fazer um lote de um sabonete, de um canal do YouTube, no caso. Eu acho que por conta disso, ele de repente apareceu um canal, no caso um vídeo da Sathia. E aí eu resolvi entrar. E acessando, no caso, os seus vídeos, acabei me interessando. E hoje estou aqui, fazendo os meus sabonetes. Comecei a ver os vídeos da Sathia em fevereiro, eu acho. Fevereiro, janeiro. Esse ano? Deste ano. E me inscrevi no curso da turma de abril. Foi de abril que eu resolvi. E você fez a Jornada da Sabo Área Natural antes? Fiz. Fiz, né? Fiz. Fiz também. Pra quem não sabe, a Jornada da Sabo Área Natural é um evento gratuito que eu faço, com uma certa regularidade. E ela fez primeiro o evento gratuito, né? Sim. E aí depois ela se inscreveu na minha escola de Sabo Área Natural. É, e foi aí que eu decidi. É isso que eu quero fazer. Olha! Foi aí que me despertou mesmo a vontade. E o que foi que despertou essa chama? No início, quando eu fiz o primeiro lote, assistindo um outro canal do YouTube, eu fiz uma vez e tive medo em relação à soda cáustica. Mas, quando eu fui pela segunda vez e fazendo junto com, no caso do seu ensinamento, ali eu pude sentir uma segurança maior em relação a mim e a você que estava ali passando as instruções. E foi ali que me deu um clique que, não, eu consigo fazer. Foi acho que por aí que me deu essa vontade e que falei, não, que me deu mais segurança, na verdade. Eu me senti segurança, foi aí. Quando eu fui fazer o sabonete através da janela, não, da jornada da Sabo Área Natural. O que você fazia antes? Antes de entrar na minha escola de Sabo Área Natural e começar realmente a se dedicar à Sabo Área Natural? Durante 26 anos, eu trabalhei em um banco aqui no Japão. E aí, por conta da pandemia, no caso, a empresa acabou tendo que passar por um processo de mudanças. E acabei, por decisão minha, sair do banco. E foi aí também um dos motivos que eu pensei, ah, agora eu vou buscar algo que, de fato, eu queira fazer para mim, que eu me sinta bem. E, de repente, até, quem sabe, não ser um negócio para mim também. Então, eu trabalhei em um banco durante 26 anos e agora estou aqui buscando me aperfeiçoar, ter mais segurança, no caso, em relação aos sabonetes e outras coisas também que eu venho fazendo, aprendendo, para ver se mais lá para frente eu consigo ter a minha mini empresa. A sua marca de Sabo Área Natural. A minha marca, isso. Que, na verdade, eu tenho. Já tem? É, eu criei já. Tenho até um logo. Ah! Mas que ainda estou, ainda, num processo. Tenho o nome de T-Tree. Ah, que lindo. T-Tree. T-Tree porque eu comecei com este nome fazendo velas também. Uhum. E as velas eu comecei com os meus primos. Uhum. E, por coincidência, nós três temos a letra T no nosso nome, né, inicial. E ficou como... Mas o tree não é de árvore, tá? É de três. Então, que seriam três T's. Então, por isso, o nome é T-Tree. Uhum. Que lindo. Que seria eu, Tokie. Aí, o meu outro primo, o Takeji. E a minha prima, a Tatiana. Ah. Uhum. O seu nome japonês é? Tokie. Tokie. Uhum. Isso. E você usa mais Tokie? Que claro, né? Não. Eu acho que no trabalho anterior era Sueli. Uhum. E em casa é Tokie. Uhum. É Tokie. Uhum. Que legal. E você tem a Nogumaca? Eu tenho aqui, olha. Na verdade, aqui é da Vela. Ah! Essa aqui. Nossa, que linda, Marca. Essa é da Vela. E do sabonete... Do sabonete... Do sabão. Ah, que lindo. Dessa forma. Sabe o que eu gosto de perguntar? Muito mais do que a gente falar sobre as partes técnicas da saboaria natural, eu gosto de perguntar para as alunas que eu entrevisto, qual foi a transformação que você teve na sua vida depois que você conheceu a saboaria natural? Então, a saboaria, ela... Eu já cheguei até a comentar nas mensagens com você anteriormente, ela é uma terapia. Eu saí da empresa, no caso, dois anos atrás, durante 26 anos, eu sempre trabalhei atendendo pessoas, sempre estive com muitas pessoas em volta e parar de trabalhar. E sempre veio uma rotina muito corriqueira, era muito estresse também, muito, muito estresse também, e era trabalho, casa, família, e a gente aqui no Japão tem uma vida muito cuida também, né, porque, se bem que eu acho que todo mundo em geral, mas aqui, você ser dona de casa também, você não ter para quem pedir ajuda, é tudo você mesma. Então, além do trabalho, cuidar também da casa e tudo mais, mas eu, assim, não reclamo disso, eu sempre gostei de fazer tudo ao mesmo tempo e eu acho que eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, mas isso tudo também me deixava estressada. Por mais, quer dizer, a gente se cansa também fisicamente e mentalmente também. Sim, sim. E depois que eu parei de trabalhar, durante um tempo, ao mesmo tempo que eu estava naquela expectativa de, ah, eu vou aprender a fazer alguma coisa, vou correr atrás das velas, dos artesanatos, de costura, vou usar o tempo para mim. Mas quando eu parei de trabalhar e mesmo tendo aquele tempo livre, eu comecei a passar por um momento, assim, de falta daquela correria. É algo estranho isso, né? Dá para entender, porque... Enquanto você... É como se fosse uma rotina, assim, que de repente para... Assim, não é a mesma coisa, tá? Mas, assim, se você tem aquele vício todo dia e você tira o vício, o viciado tem um problema. Isso, isso. Imagina que sim. E aquilo, ao mesmo tempo que eu me sentia grata por poder continuar fazendo algo que eu quero e buscar o que eu quero, eu sentia a falta daquela correria. E por algum momento, isso foi o ano passado, eu passei, assim, por um momento depressivo e eu já tive isso também anos atrás, muitos anos atrás. E aí, eu senti que estava voltando aquilo de novo, que eu senti no passado. E foi, assim, uma fase, vamos dizer assim, difícil para mim. E isso foi, mesmo fazendo os cursos e tudo mais, isso foi... Eu vim carregando isso até o início do ano. Os cursos que se diz de artesanato? De artesanato. De velas. De velas, de costura. E... Tanto que, até chegamos a fazer um evento em dezembro do ano passado, com uma colega minha também, uma outra colega minha que eu faço, que também trabalhou comigo no passado. A gente também é a parte de bolsas. Aí fizemos um evento em dezembro, num local aqui do bairro mesmo. pra apresentar os nossos produtos que a gente estava fazendo. E entrou esse ano, janeiro, fevereiro, e eu continuei carregando essa coisa. Talvez, não sei se eu poderia dizer como uma depressão, mas assim, eu estava sentindo falta de algo mais. Eu acho que aquela coisa de você... Até então, durante o meu trabalho, eu sempre estava a favor de alguém. Eu tinha que, num trabalho, no caso, atendendo clientes, e aquilo também me fazia sentir útil. Entendi. Me sentir viva também. E durante esse período todo, eu acho que eu estava sentindo falta disso, de poder fazer algo para alguém, para as pessoas. E assim, eu tenho netos, tenho três netinhos, mesmo cuidando dos netos da casa, eu sentia que faltava algo mais. E aí, eu passei por um momento muito difícil mesmo. E essa bolinha me trouxe algo... foi uma terapia aonde eu pude voltar pra mim. Como eu poderia dizer? Sim, no Japão tem uma expressão, né? Que é de... Isso, isso. Tem, tem. Tem isso também. Mas isso porque eu já estava me sentindo, ao mesmo tempo que eu estava me sentindo, assim, com a falta de fazer algo para alguém, eu pensava assim, nossa, durante essa fase que eu estava ruim, será que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer? E agora, eu já tenho os meus filhos encaminhados, eu tenho os meus netos, mas os netos, é claro, são os pais que vão ter que seguir com eles, e eu estava achando que eu não estava bem no relacionamento também com o meu marido, mas tudo isso era coisa da minha cabeça. E aí eu cheguei até a imaginar que, tipo, não precisam mais de mim, mas a saboaria, ela me trouxe uma tranquilidade, me fez pensar que eu poderia, com os sabonetes, fazer com que as pessoas se sentissem bem usando os sabonetes. E é assim que eu faço os sabonetes, de forma com que as pessoas sintam, que possam sentir que vão ficar bem usando os meus sabonetes. E é assim que eu tenho feito. Mas a saboaria, ela me traz uma, é uma terapia, ela me traz uma, quando eu vou fazer, no caso, sabonetes, ele, eu, eu, eu procuro sempre meditar, seria a palavra, não, não sei se seria bem essa palavra de meditar, mas eu procuro trazer para dentro de mim, e isso de fato, ali, todo o processo, ele faz com que eu volte para mim e me traz uma tranquilidade que é tão, é difícil de explicar, mas ele me serve perfeitamente como uma terapia, ele me faz estar ali focada, o fato de todo o material ali, ser todo natural, é como se a gente fosse realmente, eu gosto de cozinhar também, como se a gente fosse preparar algum prato para alguém especial, sabe? Então, fazer um lote de sabonete é como se eu fosse ter que preparar algum jantar, algum almoço para pessoas especiais? Nossa, como eu entendo bem essa sensação. É algo, é algo assim, como explicar, né? É quase uma oferenda? Isso, é, acho que por aí, por aí. Tanto que quando eu vou fazer sabonetes, eu, eu gosto de fazer sozinha, quando não tem ninguém em casa, quando não tem ninguém em casa, aí eu preparo ali todo o material e aquilo me relaxa e quando eu vejo o sabonete ali pronto e dependendo do processo que a gente está fazendo, o cold, no caso, ele, o cold, ele me relaxa, mas também me dá um pouco de ansiedade, porque eu digo porque quando a gente prepara ele, você tem que esperar as 24 horas ou 45, ou as 35 horas para você poder ver ele ali pronto, né? Mas é muito, mas isso é muito importante, esse processo de a gente deixar ele ali todo embrulhadinho, para a gente poder esperar esse momento da abertura para você ver ali, de como ficou o sabonete e isso também me fez me tranquilizar, porque eu acho que essa coisa do meu, da minha rotina, do corre-corre, não sei se todo mundo pensa dessa forma, mas eu sou ariana, como todo ariano é muito agitado, mas eu aprendi com a saboaria manter a minha calma, se bem que muitos falam que eu sou calma, mas internamente eu não sou tão calma assim não, acho que fica um turbilhão aqui, mas eu aprendi dentro de mim a me tranquilizar, a saber e esperar. Eu acho que eu já tinha começado a aprender um pouquinho disso depois que me tornei avó, a saboaria, mas agora com a saboaria eu acho que fiquei ainda melhor, em questão de paciência, de saber o tempo que a gente precisa deixar para que aquilo se forme, né? Se completize. Para quem não sabe, ela está falando de um processo chamado cold process, que é uma técnica da saboaria natural, que é a saboaria a frio, que requer um pouco mais de tempo para desenformar, para cortar, tudo isso, né? Isso, isso, isso. Porque já no hot é diferente, né? A gente consegue ali preparar ele e já, né, já ter lá o nosso, o nosso sabonete ali, do jeitinho já, para a gente poder, não digo já cortar, esperar ali umas três horas, mas no mesmo dia você consegue, né, já ter ali o seu sabonete pronto. Então tem essa diferença, mas é, eu aprendi, tenho aprendido com a saboaria, isso, da gente, de me colocar dentro de mim primeiro, voltar para dentro de mim primeiro e daí processar ali o sabonete. E quando eu termino aquilo, é muito relaxante, muito relaxante. E eu não sei se é o, não, não é padrão nenhum, mas é, eu gosto muito de fazer na parte da manhã. Eu posso entender. Eu não consigo fazer na parte da tarde. Que já está, as coisas já estão acontecendo na vida, né? Isso, isso, então eu já me programo para não, eu vou fazer o sabonete de manhã cedo. E eu tenho feito sempre assim, eu não, acho que até agora eu não fiz nenhum sabonete na parte da tarde. Olha. Todos foram na parte da manhã. Legal. Todos na parte da manhã. Ainda está com a cabeça zerada, né? Isso, isso, isso. E mantenho, na verdade, assim, durante o dia. Eu percebo isso, que depois de que eu faço o sabonete, mesmo depois, isso me mantém tranquila. Durante o dia. Durante o dia. Uau. Então... É muito interessante isso. É muito louco, porque eu não sei se teve alguma... Das últimas entrevistas que eu fiz com minhas alunas, eu acho que não teve uma que não falou essa questão da sabonete natural ser uma terapia, que está servindo como uma terapia para elas. Isso é muito forte, muito forte mesmo. Assim, eu fico impressionada com o poder terapêutico dessa atividade maravilhosa que é a sabonete natural. Então, estou aqui conversando com uma aluna do outro lado do mundo. Com ela também não é diferente. Ela sentiu esse poder terapêutico da sabonete natural. Está sentindo. E não é só na produção, é em você usar também, né? Sim. E essa sabonete natural, ela me fez também... Engraçado isso, né? Eu chego a pensar, será que é psicológico? Eu digo, como eu vejo os seus vídeos, e não só o seu, mas de vários outros, outros de... Youtuber também, essa questão da... Que você passa a não... Mas ter a necessidade de estar usando produtos sintéticos ou consumindo também. Porque eu ainda uso, tá? É produtos de... Para... Para o rosto de marcas sem ser naturais. Mas eu tenho percebido que eu estou diminuindo. E não só nos sabonetes, até na alimentação. Você acaba indo... Não é nem buscar. Você acaba não tendo mais necessidade de consumir as coisas industrializadas. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Isso aconteceu de forma, assim, natural. Natural. Para a limpeza também da casa, eu também tenho usado mais os produtos que eu mesma faço. Com o vinagre, álcool, essas coisas. No começo foi um pouco assim, hum, será que eu vou conseguir usar? Mas com o tempo, eu fui me acostumando. E o contrário, quando eu vou usar algum produto industrializado, eu percebo que isso realmente faz mal. E aí você fica, nossa, será que é psicológico? Mas não, de fato, algumas coisas que são industrializadas, eu sinto que realmente é melhor usar o natural. São muito agressivos, né? São. E realmente, depois que você passa a usar o natural e quer tentar usar alguns produtos industrializados, que eu acabo, às vezes, usando, eu percebo que, nossa, é melhor não usar mesmo. E aí eu tenho evitado até nisso. Eu acho que a saboania me trouxe essa mudança. E como está sendo a reação... Você mora com o seu marido só, né? Não, aqui. Como está sendo a recepção do seu marido com relação a essa mudança? Na verdade, ele, em relação aos produtos de limpeza, no caso, do vinagre, ele se incomoda. Se incomoda? Ele se incomoda. Mas, assim, no começo ele reclamava mais, agora menos. Então, eu acho que também está sendo natural para ele essa mudança. Eu acho que ele está se acostumando. Está se acostumando, né? Está se acostumando. Porque o cheiro do vinagre volatiliza, né? Assim, talvez no começo, logo depois que saiu da lavagem, pode sentir um pouco. Mas ele já se acostumou, porque eu tenho em casa um cachorrinho, né? Um tio aula. E é ele quem limpa toda a minha casinha todos os dias. E ali eu tenho o meu produto que é de vinagre. E aí é ele que usa e agora ele já não reclama mais. Ah, então ele já... Já acostumou. Virou adepto. Isso, isso. E na alimentação também, ele também não tem reclamado. No começo, eu acho que ele achou alguma coisa um pouco diferente. Porque sempre gostou de mais gorduroso. O óleo, eu acho que ele já começa a perceber também, né? Mas, assim, a gordura que eu estou usando. Mas agora eu vejo que ele já não reclama. Não questiona também nada. E ele usa os seus sabonetes? Está usando. Está usando. Está usando. O que ele falou? Ele fala que o cheiro... Ele gosta do perfume também. Mas, assim, ele ainda não me falou, não, o que ele está achando dos... De ele estar usando o produto. Mas se ele não está reclamando, está ótimo. Porque, na verdade, ele sempre quando tem alguma coisa que ele não gosta, ele fala. É, mas quando ele não fala é porque está ok. Mas ele tem elogiado muito. Toda vez que ele vê ali uma barra que está pronta, ele fica, nossa, esse ficou bonito. Olha, o cheiro está muito bom. Tem gostado. Quem mais da sua família está usando os seus sabonetes? Eu já dei para várias pessoas, os meus primos, os meus filhos, os meus irmãos. Todos têm gostado. Todos têm gostado. Todos têm gostado. Acham diferente. No começo eles falam, nossa, sabonete, você que fez? Como assim? Como dá para fazer sabonete? Todo mundo... Ninguém sabia que dava para fazer sabonete em casa. Isso, isso. É, então. E aí quando passaram a ver ali os sabonetes, eles ficam, nossa, dá para fazer sabonete? E aí quando usam, né? Eles ficam, nossa, é sabonete de verdade. Faz espuma. Faz espuma, isso, faz espuma. Isso, isso. Eu tenho a pele muito seca. E, por exemplo, agora aqui no Japão, que entrou o inverno, e o tempo também é o inverno aqui mais seco. Eu sempre tinha, eu tenho que tomar, eu tinha no caso, que tomar um banho e passar um creme. Mas é um creme bem forte mesmo para a pele extra seca. E agora com os sabonetes, como eu já estou usando desde o começo do ano, eu percebo que eu estou usando menos, eu continuo usando, tá? Porque ela é tão seca que se eu não passo, principalmente na minha perna, ela coça demais. Então eu, mas olha só, ela coça demais, né? Eu volto depois aí. Mas eu estou passando menos creme. Bem menos. Bem menos mesmo. Mesmo no rosto também, com sabonetes naturais, os outros sabonetes que eu usava, era de imediato você lavar e sentir que já estava repuxando. Agora não, eu saio do banho, eu não sinto nada disso, nem no rosto e nem no corpo. Mas eu, só para acrescentar, eu acho que o amaciante que eu também deixei de usar, quer dizer, estou usando menos em algumas peças, isso também faz com que melhorou a minha pele. Eu sinto que também ajudou, além do sabonete. Ajudou a ressecar menos? Isso. Entendi. Menos. Eu não percebia que, quer dizer, eu acho que é o amaciante também, ou se não é só o sabonete, eu acho que tudo, na verdade, né? Porque eu sinto que ficou menos ressecado. O fato de sentir coçando, não necessariamente é só por causa do ressecamento, mas por causa dos ingredientes sintéticos. Também. Isso é possível. É, também pode ser, né? Mas eu sinto que melhorou muito. Mas os sabonetes, no caso, depois que eu saio do banho, é imediato. Eu não percebo que ele está repuxando depois que a gente se enxuga. Porque eu tinha que sair do banho e já passar logo, crê-me. Porque senão já começava a coçar. Então, agora não. Agora eu percebo que não preciso passar de imediato e eu passo muito pouco. Quando eu fui dar de presente para algumas pessoas, eu sentia, assim, que... E eu dei tanto para os japoneses como para os brasileiros. É, brasileiros que moram aqui no Japão, né? Porque ela mora numa cidade que tem muitos brasileiros, né? Tem, tem bastante brasileiros. E aí o que eu percebi que, já para os japoneses, eles não se importam tanto com o perfume. Para eles, é ali o... O fato de ter um sabonete que foi feito com azeite e com óleo de coco, para eles aquilo já é fantástico. Nossa, sabonete com azeite, com óleo de coco, como assim? Isso é um produto que você pode ingerir, no caso, comer, né? Então, para eles, eles ficam mais, assim, assustados com a matéria-prima em si. Assustado positivo, né? É, positivo, assustado positivo, isso mesmo. Agora, já os brasileiros, eu senti que, além dos óleos, eu percebo que eles também têm a preferência pelo perfume, né? De quererem ter ali um cheirinho, né? É, no caso, se tem ali um... E eu uso óleos essenciais. Uso óleos essenciais. E, então, eu percebi essa diferença. Interessante, né? É. Isso é uma coisa, é uma diferença cultural mesmo. Isso, eu também, assim, níticamente sinto isso, né? No Japão, o que é mais valorizado é a matéria-prima. Do que é que é feito aquele produto, sabe? E o fato de ser 100% natural, que foi feito manualmente, tudo isso é o que os japoneses valorizam muito. Agora, os brasileiros querem mais sentir o cheirinho. O cheirinho é a coisa que vai distinguir se é um bom sabonete ou não, né? Quase, né? Assim, falando de forma extrema, mas os brasileiros querem saber do cheiro. Aí, da matéria-prima, talvez, né? Também se preocupam se é natural ou não. Aí depende da pessoa, né? E aí, é de cada um, mas essa questão do cheiro para o brasileiro é muito importante, né? É. Vamos ver mais de perto as suas criações? Vamos ver agora as suas criações, Sueli? Vamos. Você quer explicar cada uma? E agora eu não tenho aqui as datas, mas olha, esse sabonete aqui, óleo de azeite. Azeite de oliva, né? Isso. É azeite de oliva. Óleo de coco. Tem aqui o óleo de palma. Eu escrevi errado. É castor, né? Sim. É óleo de rícino em português. É óleo de rícino. Usei o... Ah, sim. No caso, eu usei a argila verde e o perfume... É, no caso, o óleo essencial que eu usei aqui foi o de limão, laranja, era pinheiro. Pinheiro? Esse foi no cold process. E ficou aqui com essa... Na verdade, eu só misturei uma parte, né, da massa, que eu coloquei a argila verde e coloquei depois por cima. Em cima, é o quê? São pétalas? Aqui, é... As folhas de... As florzinhas de jasmin. Esse, na verdade, é a mesma... É os mesmos óleos. O que muda aqui foi que eu coloquei a argila vermelha. E aqui, o óleo essencial que eu coloquei, lavanda. Lavanda e... Paper mint. Hortelã, pimenta. O ylang-ylang, cedro, wood. Cedro. Cedro. É o cedro, né? Mas eu fiz aqui recentemente. Esse aqui é o de lavanda. Aqui, todos, na verdade, é... Vai o... O óleo de oliva. O óleo de coco. Palma. E o óleo de rícela. E aí, como aditivo... O... O superfetch, eu acabo colocando um pouco de... Óleo de jojoba. Ou... Também já cheguei a colocar... Chiabata. Manteiga de karité. Manteiga de karité. Exatamente. É isso. A manteiga de karité. E aqui, eu fiz o hot process. E coloquei a... Aquela sementinha pra dar cor. Agora me esqueci o nome que a gente falou. Urucum. Urucum. Isso. O pó de urucum, no caso. Eu coloquei o pó de urucum. Este aqui, também, eu usei a agila vermelha. Eu queria um rosinha, mas ele ficou marrom. Mas eu ainda vou conseguir fazer um sabonete mais pro rosado ou até pra um lilás. O que eu queria, na verdade, que esse aqui fosse um lilás. Porque eu misturei a agila, um azulzinho, com o vermelho. Mas não ficou lilás. Aí, aqui também. Eu quis tentar usar um rosa, não consegui. Quer dizer, fazer um sabonete rosa, não consegui. Saiu marrom. E aqui, eu usei como corante, eu comprei um pozinho de morango. Que é, no caso, pra usar, pra fazer doces. E aí, falei, vou tentar usar, então. Como não tava conseguindo fazer um rosa. Eu falei, vou tentar, então, com esse outro pó de morango. E não consegui. Ficou, também, marronzinho. Mas, ficou bonitinho, eu acho. Ficou lindo. Aqui, ele tem um pouco de óleo de azeite, de coco. Mas, a maior parte é de óleo de arroz. De óleo de arroz. Esse, eu já fiz na intenção de usar pro rosto. É que, no Japão, o óleo de arroz, quer dizer, o arroz, no caso, né? Pro rosto, falam que é muito bom. E acho que é isso. Que lindos. Então, hoje, eu conversei com a Sueli. Adorei a conversa. Adorei conhecer a história dela. Espero que vocês tenham gostado. E, se você tiver perguntas pra Sueli, escreve aqui na área de comentários que... Talvez ela responde. Vamos ver, né? E, se você está querendo aprender a criar sabonetes 100% naturais do zero, como a Sueli, você pode entrar na lista de espera da minha escola de saboaria natural. Vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? O link pra você entrar na lista de espera, tá bom? Se inscrevam, vale muito a pena. E é isso, porque lá na escola, a gente tem uma comunidade, uma comunidade incrível, que é uma comunidade de alunas no Facebook, e tem muitas alunas com a Sueli. As alunas ajudam umas às outras, né? Postam fotos, postam vídeos, postam perguntas, postam dúvidas, e uma ajuda a outra. E é uma comunidade incrível. Eu amo a minha comunidade de saboeiras e saboeiras naturais. E tem saboeiros homens também, tá? Tem alunos, é minoria, tá? Mas tem alunos homens também. Então, se você é homem e está achando que não pode fazer saboeira natural, pode sim. Tem saboeiros incríveis, maravilhosos no mundo todo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa entrevista que eu fiz com a Sueli aqui no Japão, não esquece de dar o seu like, comenta aqui, comenta na área de comentários o que você achou, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.